Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, vamos continuar falando de Atlético e Danúbio, jogo amanhã, terceira rodada de Copa Sul-Americana Jogo que pode marcar os 100% do Atlético nesse primeiro turno dessa fase de grupos A gente sempre sabe que na Copa Sul-Americana se classifica direto apenas um time por grupo O segundo colocado teria que disputar ou tem que disputar o playoff com o terceiro colocado do grupo da Libertadores Então pra gente fugir de mais uma fase de Sul-Americana, pra gente fugir de mais um confronto que também promete ser um confronto difícil Naturalmente a gente tem que terminar em primeiro do grupo, o grupo do Atlético Um grupo bastante acessível, o Atlético tem bastante responsabilidade de terminar esse grupo em primeiro lugar Esses seis jogos sendo não só o melhor time do grupo, mas quem sabe o melhor time da competição E pra isso amanhã a gente deve ter um time alternativo, mas que também não é alternativo O elenco do Atlético hoje ele permite poupar alguns jogadores e mesmo assim mantém uma força E mesmo assim mantém uma solidez muito grande nas opções que você tem ali pra enfrentar independente do adversário Se o Atlético opta pra jogar só com os jogadores que tiveram no banco de reserva no último jogo O time vai se manter muito forte, vai ser um time desapele de Christian, de Mastriani, de Canóbio que foi expulso no último jogo Então como não joga em Caxias do Sul vai jogar esse, Filipinho, Fernando, Gamarra e tudo mais Eu quero falar sobre o centroavante primeiro Eu quero falar sobre o centroavante porque eu acho que tá na hora da gente conversar um pouquinho sobre Mastriani A gente tem dois bons centroavantes, né? A gente tem Pablo e Mastriani numa concorrência muito legal Primeiro de tudo, porque os dois vivem em boa fase E o segundo é porque são atacantes bem diferentes, né? Você tem um Pablo em muitos momentos virando um camisa 10, virando um jogador de movimentação, baixando pra construir Por quê? Porque você tem no Pablo um jogador de muita mobilidade Porque você tem no Pablo um jogador de muita capacidade de ver o jogo de frente O Pablo é um jogador muito inteligente pra baixar em muitos momentos Deixar o Canóbio ocupando o espaço dele e ele virar quase que um camisa 10 O Mastriani já é um pouco diferente O Mastriani é um atacante que domina mais área O Mastriani, apesar de no início dele ter dado várias assistências É um atacante mais fixo, é um atacante mais preso E não que ele seja um atacante monotemático Ele é um atacante que pode ajudar de formas diferentes Mas, em comparação ao Pablo, é um atacante que precisa Muito mais esperar a bola chegar até ele Do que ele ir até a bola como o Pablo costuma fazer E o muito interessante é que, talvez pro Pablo O jogo dos pontas faça mais sentido Porque ele se movimenta, ele abre espaço pra quem vem de trás Ele consegue ativar esses jogadores no espaço Ele consegue fazer esses jogadores atacarem em profundidade E tá tudo certo Mas pro Mastriani, ele precisa de gente que crie pra ele Ele precisa de gente que se sinta confortável Produzindo chances pra aí sim o Mastriani mostrar que é o jogador mais letal Do elenco do Atlético Um dos atacantes mais letais que a gente tem na América do Sul E não é à toa que você tem uma parceria muito bem sucedida até agora Principalmente desde a chegada do Cuca Ignorei o período Osório Mas principalmente desde a chegada do Cuca De Mastriani com o Zapeli Eu volto a dizer Existem várias maneiras de você competir Jogo reativo, jogo propositivo Jogo de transição, jogo de controle Mas se você tem um camisa 10 e um camisa 9 desequilibrante Você vai competir naturalmente É quase que uma regra no futebol Quando você tem um 10 e um 9 ali muito bons Você compete de maneira natural E acha que o Atlético tem em Zapeli um 10 muito bom E Mastriani um 9 muito bom E eles se entendem muito Porque o Zapeli costuma ser essa peça que faz a bola chegar com qualidade até o Mastriani O Zapeli é esse jogador criativo Que direciona os ataques do Atlético Ao ponto de a bola terminar no Mastriani E o Mastriani fazer o que ele faz de melhor Que é gol Então no final das contas O Zapeli funciona muito bem para o Mastriani E os jogos mostram isso Porque se você for parar para pensar Contra o Londrina A gente teve um lance de gol que os dois trabalharam juntos Que foi o gol do Christian O Zapeli sai daquela bola de letra ali E acha o Mastriani, acha que a Nob e tudo mais Os dois constroem um gol juntos Aí contra o Operário você tem o inverso Contra o Operário você tem a assistência do Mastriani para o gol do Zapeli Contra o Ameliano você tem a assistência do Zapeli para o gol do Mastriani E uma pré-assistência do Zapeli para o gol do Mastriani Depois do cruzamento do Esquivel Contra o Cuiabá Assistência do Zapeli para o gol do Mastriani E contra o Grêmio Que foi a partir dali que eu tirei essa ideia de vídeo Ficou muito claro que o Atlético Ele só conseguiu botar o Mastriani em condição de finalização Após a entrada do Bruno Zapeli Então a gente sabe que o Zapeli é esse jogador criativo É um jogador que produz muito É um jogador que tem uma visão periférica muito interessante do jogo Tem muita capacidade do passe E paralelamente a isso Ele tem ali uma peça como o Mastriani Para também ser o alvo do passe dele É o que a gente sempre fala de arco e flecha O Zapeli naturalmente é o arco E você precisa de uma flecha E as flechas nem sempre são aqueles jogadores de velocidade De ataque ao espaço De estar correndo De aceleração Às vezes pode ser Como foi no jogo contra o Cuiabá Uma bola parada Às vezes pode ser no jogo contra o Grêmio Um bom cruzamento Então acho que a interação dos dois O entrosamento dos dois É muito complementar E eu acho que potencializa o jogo dos dois O jogo do Pablo É o jogo do Pablo Mas o jogo do Mastriani Precisa ser compreendido É diferente E o Zapeli também A gente precisa levar em consideração Que é um dos jogadores que mais cria chance do Atlético Na temporada Ele só não é o primeiro Obviamente porque Vem tendo uma minutagem inferior E é um jogo muito importante Para o Zapeli mostrar que pode ser titular É um jogo muito importante para o Zapeli se justificar Porque existe uma parte da torcida que critica Mas no final das contas É um Bruno Zapeli que vem sendo muito efetivo Entrou contra o Cuiabá Participou de gol Entrou contra o Inter Participou de gol Entrou contra o Serequen Participa de gol Contra o Ameliano Três participações de gol Contra o Operário Semifinal difícil Participação em gol Então as cobranças em relação ao Bruno Zapeli De um Zapeli mais efetivo Elas estão surtindo efeito E agora falta o que? Falta basicamente O Kuka entender Que até mesmo Em uma proposta Que ele está levando Mais em consideração Para o time titular O Zapeli pode se encaixar Se você tem Canobi de um lado Com o Ed do outro Canobi vindo um pouquinho Mais para o centro O corredor Oposto lá Com o Leogodói Você pode ter o Zapeli Flutuando por dentro Você fortalece o meio campo Você evita sobrecarregar O Fernandinho Você tem mais um jogador Muito criativo por ali Então não é só Ah, o Thiago gosta do Zapeli Fica forçando a barra Não Você devolve protagonismo Para um setor Que foi esvaziado O setor de meio campo Do Atlético Quando você tira dois meias E bota dois atacantes Você esvazia Ah, Thiago Mas os pontas Jogam por dentro Mas falta cacoete Falta capacidade De retenção de bola Foi o que a gente mostrou No segundo tempo Contra o Inter O Atlético Ele teve Dez passes dados Por Julimar e Coelho E logo depois Teve 23 Por Christian Zapeli Então a bola Passa muito mais Por esses jogadores A bola Fica mais no pé Do Atlético O Atlético Fica mais no campo De ataque Pode produzir mais Reproduzindo mais Naturalmente Essa bola Chega até O Mastriani Acho que o Christian Também é um grande Auxiliador ali Do Zapeli Porque teve um jogo Contra o Zuliano O Mastriani Entra e também Tem assistência Do Christian Então volto a dizer Acho que Christian Zapeli São os jogadores Que diferenciam O time do Atlético Fazem o Atlético Ter um time melhor Um time diferente E acho que o Mastriani É esse principal Finalizador Valeu pessoal Tamo juntos É nóis Forte abraço Valeu 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 Tchau Tchau Tchau